A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas divulgou nesta quinta-feira que o Estado reduziu em quase 50% o número de homicídios registrados em 2023, se comparado com as estatísticas de 2012, ano em que foi iniciada a série histórica. Em 2012, segundo os dados do órgão, foram registrados 2.187 crimes violentos letais intencionais, como são chamados os homicídios. Já em 2023, 11 anos depois, esse número caiu para 1.129 casos, uma redução de 48%. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, o ano de 2023 foi o segundo da série histórica que menos teve assassinatos, ficando atrás apenas de 2019. O Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal revelou que em 2022 houve 31 vítimas de feminicídio aqui em Alagoas. No ano passado, 19 mulheres foram mortas no Estado, uma redução de 39%. A Secretaria de Segurança Pública divulgou também que aumentou o número de armas apreendidas entre 2022 e 2023. Só no ano passado, 1.528 armas foram apreendidas aqui no Estado.